Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um novo vídeo e hoje eu tô aqui com a raninha, né? Que nesse caso é a Juba Esquerda. Vou mandar ela falar oi aqui, né? Porque não dá pra fazer a chamada. Se não, não sai o áudio aqui, não sai o áudio dela. Fala oi. Juba Esquerda, momento. Tô querendo falar oi não, gente. Mas então, hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui no Tower, né? Que é o famoso da nossa infância. Mestre mandou, né? Ela não vai mandar eu comprar coisa, porque eu já sou pobre. Fica mandando eu comprar coisa e também não. Eu só não sou pobre, assim, Robux, né? Mas... Eu tenho que começar a juntar meus Robux. E bem... Rana... Ô, Rana, você tá viva, mano? Tá viva, não. É, mas bora lá, né? Bem... Enquanto ela não fala nada... Vou fazer parkour, né? Aí você me pergunta... Ah, mas por que que você tá com essa skin? Então, vocês não entenderam, mas jura. É uma jubi escrauda, sabe? É só pra ficar de metadinha aqui, mais ou menos? Algum dia eu vou voltar com a skin de bolacha cururu. Algum dia. Agora eu pulo aqui. Parkoura lá, vou aquele ali. Ah, aquele ali é melhor, né, mano? Os bloquinhos... É mais grosso. Não é tão difícil assim também. É até que fácil, galera. Porque a dica é... Primeiro joga Mega Easy Obby. Depois Difficultor Jobby. Aí quando você não conseguir mais passar. Porque tem mais dificuldade. Que tá mais difícil que Tower. Aí você começa a jogar Tower. Ou... Ou começa a jogar outro Difficultor Jobby. Mano, eu nem percebi. Ah, tá. Cai tudo. Entendi. Então ela não vai mandar eu fazer nada, né? Tá, ela não falou. O mestre mandou. Mas você não falou que é o mestre. Por mais não, não aparece mestre ali, né, gente? Infelizmente. Hoje eu tô manjando dos Parkoura, hein? Foi o treinamento. Tenho certeza. O mestre mandou você cair tudo. Tá bom. Então bora. Oxi. Ela conseguiu. É sério. Eu nunca mais tinha conseguido fazer isso. Ah, galera. Eu tava lá na penúltima fase. Ah, agora eu consegui fazer o bug. Ele ajuda vidas, hein? Eu espero que ela não mude. O mestre mandou cair tudo. O mestre mandou dar skip, né? Porque eu não quero dar skip. Eita. Esqueça aí, gente. Pare. E aí, galera. O que eu faço agora? Vai ficar olhando uma jubiscarada passar, hein? Um milhão de anos depois. Passa, jubiscarada. Meu Deus. O tempo vai acabar. Essa foto também lá manda eu dar skip. E aí, galera. Não vou não, velho. Você vem aqui. E aí, galera. A gente tem a mesma trail. Ah, e quando volta também, ele reseta os mestres que ele mandou, né? Quando reinicia a torre. Ou seja, eu posso voltar a jogar normal, né? Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. É sério que eu não creio nessa fase, mas... Eita. Ih, ela tá escrevendo alguma coisa. Poxa, ela falou que não ia mandar eu comprar. Ah. Mãe, o mestre te mandou, é o mestre te mandou, né? Que raiva. Caraca, não, mãe. Eu perdi muito. Parece que eu perdi 200. Obrigada. Ah, agora eu não consigo passar. Eu conseguiria pular ali? Eu acho que eu conseguiria, mas... Vou tentar, não. Oi, já tô quase chegando. Espero que ela não mande eu também parar, né? Opa, vou pular aqui só de precaução, né? O que que ela falou? Tá brava? Não. Sim. Tá brava. Faz com esteira. Porque a pessoa manda mensagem bem quando eu tô passando. Faz com esteira. Jurema Parkour. Esquecendo totalmente que eu sou a bolachinha Cururu. E, gente... Agora é assim, ó. O mestre mandou você se inscrever no canal e dar o like. Então, já faz isso aí. Porque, né? Se não, alguma coisa vai puxar seus pés de noite. Então, cobre seus pés hoje. Eita, poxa. Eita, poxa. Ah, não. Ah, não. E eu ainda morri, ó. Mas veja sua audácia, hein? Nossa, se ela tivesse roubada, ela colocaria no fundo do coelho, por Jesus. Não, passa rápido. Não, não. Não deu parar. Voltei pra fase. Seja rápida. Não, eu caí. Desculpa, gente. Eu tô com tosse. Não falei, né? Passa lá. Passa rápido. O mestre mandou você dar skip. Tá, isso aí é mais fácil, né? Só que agora eu perdi 130 pontos e não recuperei nenhum ponto. Não, se ela mandou dar skip, mano. Meu Deus. Só fazer aqui sempre foi muito fácil. Ó, na pontinha. Agora passa. Na pontinha. Passa e pronto. Aqui em cima é a mesma coisa, gente. Ó, passa na pontinha. Passa. Passa. Pronto. Consegui passar da parte mais difícil, entre aspas, né? Porque isso aqui não é difícil. Por que eu não cortei caminho? Porque eu tinha escada. Eita. Vou ter que ir pelo outro lado, porque esse sempre foi o lado certo. Aqui, ó. Passa aqui. Pronto. Passei de fácil. Espero que ela não mande eu fazer nada. Ah, meu Deus. Quais as chances, gente? Não, sério. Quais as chances? Ai, o que que ela falou agora? Mas que mandou você dar skip de novo, tá bom? Mano, as fases mó fáceis, ela mandou você dar skip. E lá vamos nós. A tu ser de novo, hein? Sim, gente. Eu sei que vocês... Parece muito que o vídeo foi curto, mas... Eu acho que o vídeo vai ter que ficar por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E, de novo, não esquece de dar o like e se inscrever. Não se esquece de se inscrever e dar o like, né? Então... Tchau, meus cururus. Tchau, meus currinhos.